Eu fiz de cem, mano, nota azul Fude uma dica lá da high school Eu gostei a olhar, ela ficou maluco Eu passei com meu carro, mano, fiz escurro Silo de coco com royal salu Depois chapado, desde tabanabum Muito dinheiro, ela desabissou De aqui, homem, até ficou maluco Eu fiz de cem, mano, nota azul Fude uma dica lá da high school Eu gostei a olhar, ela ficou maluco Eu passei com meu carro, mano, fiz escurro Silo de coco com royal salu Depois chapado, desde tabanabum Muito dinheiro, ela desabissou De aqui, homem, até ficou maluco Ela tá meio insana Snake, tô sempre gostando na minha grana Baby, tem que curtir na minha cama Estou lá no Dolce Cabana Pega essa dica lá de Bahama Agora eu tô rico, ela diz que me ama Não, 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 não me engana Deixo essa por se enxama Eu não quero interesse, não Essa é minha decisão Joguei joia em todos, irmão Inspirei uma multidão Dei a volta por cima, yeah Hoje eu faço o meu som bater E se eu tô aqui, eu fiz por merecer Eu xingue essa inveja apenas por lazer Eu fiz de cem, mano, nota azul Fude uma dica lá da high school Eu mostrei a olhar, ela ficou maluco Eu passei com meu carro, mano, fiz escurro Silo de coco com Royal Salou Depois chapado da Itabanabum Muito dinheiro, ela desabissou De aqui, homem, até ficou maluco Fazendo dinheiro, eu botei pra fuder Agora todo mundo quer me ligar Minhas joias brilhando, esse cart A celular importado não vão me pegar Essas minas ligando, eu não posso atender Desculpa, baby, tô em outro patamar Beijando com a Shauli sempre no lazer Cê sabe, dinheiro é feito pra gastar, yeah Hoje eu tô por cima Mas já morei na rua Hoje na DME Elas mandam foto no ar Lembro das antigas Quando eu não tinha porra nenhuma Desculpa, bitch Mas eu não dou moral pra puta Eu fiz de cem, mano, nota azul Fude uma dica lá da high school Eu mostrei a olhar, ela ficou maluco Eu passei com meu carro, mano, fiz escurro Silo de coco com Royal Salou Depois chapado da Itabanabum Muito dinheiro, ela desabissou De aqui, homem, até ficou maluco Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau